Imagens e detalhes sobre tentativa de homicídio em Santa Quitéria, onde uma pessoa teria sido lesionada a bala por disparos. A gente tem imagens, né, aqui pelo Facebook Roberto Lira Notícia, imagens de uma moto, né, que foi encontrada no local pela polícia e a gente traz agora os detalhes. A informação da conta é o seguinte, é que esse fato aconteceu por volta das dez e meia, pelo menos chegou ao conhecimento da polícia, né, dez e meia da manhã, quando a polícia militar foi acionada por uma funcionária, aliás, por uma pessoa, né, informando que havia dado entrada no hospital de Santa Quitéria. Um rapaz, vítima de lesões, que foi socorrido, né, teria sido acionado, né, o hospital através de uma pessoa da família da vítima, para que a vítima fosse socorrida, vítima de uma suposta tentativa de homicídio na noite anterior e que foi encontrada pela manhã por seus familiares na localidade de Milagres, na zona rural de Santa Quitéria. A composição do fiscal do policiamento localizou-se, deslocou-se até a citada localidade e constatou a veracidade do fato, onde um homem conhecido ou identificado como Douglas, teria sido alvejado com seis disparos em várias partes do corpo. Segundo informações dos familiares, o mesmo estava desaparecido desde o dia anterior. A ambulância socorreu o mesmo para o hospital de Santa Quitéria, que em seguida transferiu a vítima para Sobral, em virtude da gravidade dos ferimentos, a composição da PM, do policiamento, após escolher os dados, as informações da vítima, deslocou-se novamente para o local onde a vítima foi encontrada e conseguiu localizar uma motocicleta que a gente mostrou no início da nossa live, e pelo Facebook, a motocicleta que estava abandonada no local, e os policiais visualizaram algumas cápsulas de bala que ficaram no chão. A motocicleta e as cápsulas de bala foram apresentadas na delegacia da Polícia Civil de Santa Quitéria, e estão sendo, estão sendo, estão sendo confeccionados na delegacia da Civil, um boletim de ocorrência, né? A vítima foi identificada como Douglas Benedito de Souza, de 25 anos, natural de Santa Quitéria, solteiro, residente, na rua Nova Coab, em bairro Areias, em Santa Quitéria. O veículo encontrado trata-se de uma moto Honda CG 150 Titan ESD, de cor vermelha, ano 2012, A mesma tem queixo de roubo, tem queixa de roubo e furto. Tá aí, portanto, meus amigos, a informação pra vocês, que acompanham o nosso programa. Tá aí, vamos pedir a Deus, né, que o cidadão sobreviva, seja ele quem for, e se alguma coisa, né, algum crime ele tiver cometido, que ele receba uma segunda chance, entregue sua vida a Jesus e dê a volta por cima. É isso que todo cristão, que tenta ser um verdadeiro cristão, deve desejar. Mas, meus amigos, um abraço para Eridan Marques. Bom dia pra você, entrando aqui na nossa transmissão ao vivo. Obrigado pela audiência. Nós